Para sempre 21, concha, livro do ano, você sabe que marcas são essas? What's up learners? Aqui é o Júnior Silveira, o mensageiro da brilhagem, sou professor de inglês online já vai deixando o like aí para você ficar feliz, todo mundo ficar feliz e assiste esse vídeo até o final porque eu vou te falar sobre 10 marcas que você vai traduzir para o português e com certeza você vai se decepcionar muito nós vemos muitos vídeos aqui no YouTube ensinando a pronúncia de marcas em inglês mas eu vou fazer o contrário, não ensinar a pronúncia mas sim os significados você já parou para pensar os significados de muitas marcas americanas, britânicas, enfim em português? Já parou para pensar nisso? mas eu quero já avisar para você que esse vídeo vai te decepcionar muito, beleza? tipo aquela canção bonita que você escuta em inglês, toda romântica, não sei o que e quando você vai ver a tradução é aquela safadeza que só, né? já aconteceu isso? pois é, isso pode acontecer agora, vou te frustrar I'm sorry about that primeira marca, first brand porque marca em inglês é brand, você sabe, né? então a primeira brand é a seguinte Victoria's Secrets Victoria's Secrets uma marca famosa, né? pelos sutiãs, os cremes e calcinhas e tudo mais Victoria's Secrets nada mais é do que os segredos da vitória segredos da vitória já imaginou? você, ah, eu tenho uma calcinha dos segredos da vitória ah, eu só faço creme, é segredos da vitória né? minha mãe se chama Vitória, então pra mim tá tudo bem pra minha mãe também, o nome dela é famoso vamos lá, próxima marca é Gap Gap famosa pelos moletons, né? aqueles busão e tudo mais eu tinha um, mas sei lá o que aconteceu com ele Gap, na verdade, significa vão vão, é isso mesmo então, por exemplo, entre o trem e a plataforma você tem ali um um gap tem um vão ali, né? ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma então, é isso que significa ah, eu estou usando o moletom da vão já pensou? se colocasse isso em português vão bizarro, né? no mínimo então, na próxima vez que você ver alguém usando Gap você vai lembrar de mim aliás, vai lembrar do vão a próxima brand é Gass Gass eu tenho algumas roupas da Gass, né? que eu parcelei em 30 mil vezes Gass tem dois significados, aliás ou pode significar pensar achar né? tipo, um, my guess so ou também pode significar adivinhar inclusive, lá no meu Facebook na minha página se você não curte, inclusive vai lá, curte que tem mais dicas de inglês lá tem um joguinho que eu faço chamado Guess Who Guess Who que significa adivinha quem é adivinha quem é então, esse guess está como adivinha e eu acho que é provavelmente essa mesma definição que a marca quis passar tipo, adivinha tipo, adivinha o que você vai usar adivinha o que eu tenho para te oferecer alguma coisa do tipo eu acho, né? não sei se também é pensar whatever depois eu pesquisei o flash coloca aí na tela para vocês mas Guess significa adivinhar ou pensar achar decepcionante, né? vamos lá próxima marca é esqueci ah, essa aqui é famosa essa aqui é muito famosa que é a Apple Apple sabe o que significa Apple? provavelmente sim, né? é a maçã que o símbolo da marca já diz tudo, né? maçã mas tem muita gente que não sabe, inclusive, né? por incrível que pareça e tem muita gente que fala pronuncia errado a marca, né? fala Apple ou sei lá Apple é verdade Apple mas não, gente é Apple essa é a pronúncia correta e Apple significa maçã aliás como é que surgiu a ideia de colocar o nome dessa marca de Apple? como de onde surgiu? você sabe? o Steve Jobs achou sofisticado e na lista telefônica vinha da Atari profundo, né? profundo, né? temos aqui o Flash que é cultura, pessoal o Flash é cultura além de editar ele é cultura muito bem aliás, fazendo um gancho aqui com Apple a cidade de Nova York tem um apelido que é Big Apple ou seja grande maçã sabia disso? coloca aí depois no Google The Big Apple ou Big Apple alguma coisa assim você vai lá ver a cidade de Nova York eu acredito que eles imaginam que Apple seja uma fruta mais sei lá não posso dizer assim é fruto da criação fruto da criação é, porque a minha era para tirar uma maçã não tinha é verdade então em Nova York também que se cria muita coisa lá a cidade menina dos olhos aliás menina dos olhos em inglês é The Apple of My Eyes a menina dos meus olhos sabia disso? quando você vê nossa aquela pessoa aquele objeto é a menina dos meus olhos você falava muito essa expressão antes né hoje já ninguém fala mais mas isso em inglês é The Apple of My Eyes so you are The Apple of My Eyes learners you are hoje em dia é crush a crush a tradução para The Apple of My Eyes crush muito bem próxima brand é a seguinte a próxima marca vai para a Aline minha esposa e para a Aninha que é a esposa do Flash é a marca Forever 21 ai meu bolso forever 21 significa algo como pra sempre 21 remetendo ai a idade pra sempre 21 anos a pessoa sempre vai ficar jovem com as roupas que a marca oferece se você é jovem ainda jovem ainda jovem ainda amanhã velho será velho será velho será não é muito bem isso que a gente vê por ai mas enfim forever 21 pra sempre 21 para sempre 21 anos de idade alguma coisa nesse sentido é mulherada vocês compram na Forever 21 yes or no mulherada aqui ó deixa nos comentários o que vocês mais compram lá e coloca em inglês hein I buy e o nome da roupa aí do que vocês compram beleza antes de eu ir pra próxima eu quero saber você já se inscreveu neste canal já já ativou ele o belzinho beleza já deu o like pra ficar feliz como eu falei no começo do vídeo yes muito bem podemos continuar let's move on meu Deus que a gente não faz né pô se inscreve e dá like pra ficar feliz próxima branda é a seguinte shell você que tem carro já com certeza já abasteceu num gas station num posto de gasolina que é shell shell significa como o próprio símbolo já induz você a pensar que é concha concha aliás você percebeu que esse símbolo era uma concha shell então quando você vai no mar por exemplo você tem lá várias shells várias conchas então o shell ficou vou abastecer ali na concha a gasolina ali na concha tá na cara olha o símbolo shell ele remete a gasolina porque o cara tava fazendo exploração de concha pra vender concha mas ele achou o petróleo aí ele fez a gasolina muito bem e Londres aliás flash você deveria colocar isso no seu canal faz vídeos explicando o porquê das coisas aliás pessoal tem o link aqui na descrição do canal do flash beleza vai lá e conhece próxima marca vamos falar de dinheiro vamos falar de banco que é o banco da cidade o banco da cidade o city bank ou city bank que algumas pessoas falam só que se você perceber a escrita cidade em inglês é city com y certo e aí nós temos city com i na verdade eu não sei muito bem porque eles não colocaram com y mas eu acredito que foi pra criação de uma marca como se fosse uma licença poética pra você errar na escrita pra formar ali uma marca isso acontece bastante em canções em poesia e agora na marca então seria o banco da cidade apesar da escrita não estar com y beleza banco da cidade banco da cidade próxima marca facebook facebook que você com certeza tem e vai me seguir lá no facebook vai seguir a minha página e fazer o joguinho guess who e tudo mais facebook significa o livro de rostos é rostos ou rostos que fala acho que quase caiu é rostos rostos ah tá quando abre o som fica rostos quer dizer por causa de ovo ovos é plural metafônico quando não muda pra o não é metafônico é rosto mesmo entendi ó quem diz que português não é difícil hein livro de rostos muito bem porque a ideia é que seja um livro virtualmente falando com várias pessoas né com várias carinhas ali ó várias faces né face rostos e aí o pessoal treta sobre política e fala da mãe do outro e fala do time e vai corinthia pra lá e chupa daqui e ele não pra lá ele sim pra lá e a treta está formada devia ser fighting book ou seja o livro das treta já que nós estamos falando de redes sociais vamos continuar com mais uma brand mais uma marca que você talvez não tenha percebido mas também tem um certo significado aí que é o youtube 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 significa você you no tubo tube já parou pra pensar nisso youtube porque quando começou essa coisa toda de youtube né os computadores eram aqueles de tubão né ou eles fazem uma alusão com o tubo na tela né você no tubo beleza então ó youtube você no tubo e mais uma rede social aqui que é o twitter twitter se você pega a palavra tweet que é o que uma pessoa escreve quando faz um post ela faz um tweet ali né ah eu deixei um tweet ali pra você tweet na verdade é o som que o passarinho faz aqui no português a gente fala que o passarinho fala faz fala né faz pio 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 no inglês o passarinho não faz pio ele faz tweet 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 então quem faz tweet é o twitter ou seja como se fosse um sei lá um piador sei lá se essa palavra existe é o pessoa objeto animal enfim que faz aquela ação de twittar entendeu o que dizer então é como se fosse um piador um negócio que faz o tweet e a última aqui essa pra mulherada é a marca Michael Kors Michael Kors você sabe o que significa Michael Kors você sabe flash não não significa Michael Kors what é o nome do cara é o nome meu Deus Carlos Alberto Carlos Alberto essa foi uma piadinha fun I'm sorry você ficou até aqui nesse vídeo até o ponto desse vídeo pra ouvir essa piada I'm really sorry sorry about that mas essa loja vende bags vende bolsas e tudo mais então aprendeu bag pega aí bolsa beleza quais outras marcas vocês gostariam que eu falasse mais aqui a tradução em português coloca aqui embaixo nos comentários também e presta atenção que o seu comentário pode aparecer no final deste vídeo e do próximo hein então não deixe de comentar me impede de encher o saco comenta um negócio legal na brilhagem total que eu vou colocar aqui no final dos vídeos so that's it for today learners thank you so much for watching e lembre-se todos vocês lembre-se mas lembre-se see you around bye um here for the room yo i ain't here for the money i ain't here for the fame though it might be nice to own a jet plane i'ma do it off with you come along you see it's true but the world is pretty cold you might need a sweater too i'ma put a ride on ya came from california trying to make it a life in school they never taught ya dreams of my own i've been working from home i can do it on my own i can do it